Olá, eu sou o Fabrício GM, estou aqui na Worldview e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais deste case. Quando a gente fala de case, a primeira coisa que vem à cabeça é segurança. É claro, você não vai querer expor o seu equipamento a algum tipo de risco. Por isso, é tão ideal quanto um bom equipamento, é um bom lugar para proteger ele. E veja que moldar o seu equipamento é muito simples. Primeiro, você escolhe a melhor posição para cada equipamento. Depois você marca na espuma modeladora, então começa a arrancar os quadradinhos. E vamos combinar, essa é uma diversão à parte. Você pode ou tirar por blocos, ou se preferir, indo de pouco em pouco, como você achar melhor. Aqui estamos utilizando duas câmeras, mas você pode utilizar vários equipamentos no mesmo case. Este modelo, ele vem com duas espumas modeladoras. Então você pode utilizar até mesmo grandes equipamentos, ou então fazer duas camadas, com câmeras, lentes, acessórios. Ele possui o auxílio dessas rodinhas, que te facilita para estar transportando em qualquer lugar. Aqui você encontra a trava que abre para a sua alça da rodinha. Ele possui duas alças. Esta na parte superior e esta na parte lateral. Ela tem o cabo emborrachado, o que te dá mais segurança para estar levando o seu equipamento. E você não precisa mais se preocupar com quedas ou batidas no meio do transporte. O case da Worldview aguenta todo esse tipo de pancada. Inclusive, você pode até mesmo fechar o seu case, subir nele e utilizar como apoio no meio das suas gravações ou fotografias. Outra vantagem do seu case, é que ele é a prova de poeira, a prova de umidade e a prova de água. Aqui dentro, seu equipamento está seguro de qualquer ameaça externa. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se gostou do vídeo, dê um like aqui embaixo. Comente, diga o que achou do nosso case e peça outras sugestões de vídeo. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui ao lado. Facebook, Instagram e o nosso canal aqui do YouTube. Now you know I'm back On track Now you know I'm coming Woo